Os Super Cães estão prontos para a superação, Riders, senhor! Obrigado por virem tão depressa, malta! Parece que há um vilão novo na cidade. Não sabemos quem é, mas sabemos que ele tem superpoderes! Uou! Quem quer que seja é superveloz! E superforte! Por isso, nesta missão, vou precisar do Super Rubble! Preciso que use a superforça para endireitar os carris! E Super Rocky! Usa as ferramentas de energia para consertar a linha do comboio! Muito bem! Super Cães entraram em ação! O que é que o supervilão fez aos carris? Nada que eu não desfaça! Hayley Daly no local e no seu ecrã, em direto dos carris da Baía da Aventura! Uh-oh! O comboio está mais perto do que pensava! Rocky, monta os carris o mais depressa possível! Rubble, vamos avisar o maquinista! Ok! Para o comboio! A linha está partida! Oh, não! Acho que não consigo parar a tempo! Eu vou ajudar! Arranjei a linha! Podes largar, Rubble! Obrigado, Super Cães! Viu tudo aqui primeiro! Os Super Cães salvaram o comboio! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. E aí